Olá, viajantes! No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como é um voo pela AirAsia. Nós estamos indo aqui de Bangkok pra Chiang Mai. Vale comentar que a AirAsia é considerada a melhor low cost do mundo. E uma coisa diferente que a gente já viu é que além da gente fazer o nosso check-in online sozinhos, nós também vamos desfraxar a nossa malinha sozinhos. Bom, e só lembrando que o que a gente tem pra despachar são essas malonas aqui, né? A minha e a da Paula. Teoricamente, elas não são malas de despacho, elas são malas pra ficar junto com a gente, né? A bordo. Mas como a gente ficou com medo que a nossa mochila tá muito grande, a gente não foi poder despachar as malas. E aí então, ó, tem essas malas, tem essa mochila aqui com os nossos eletrônicos. E aí, Paula, firma aqui a mochila que eu tô. E essa daqui é a outra mochila que a gente tá levando. Então vamos lá pro check-in agora. Bom, agora nós vamos aqui no quiosquinho, no self-check-in. Mesmo assim a gente tem que despachar as malas, mas vamos ver como que funciona. Olha lá, Paula. Ó, eu fiz o nosso check-in pelo aplicativo da AirAsia. E aqui, em vez da gente receber o boarding pass, a gente recebe esse código, QR Code, que daí a gente vem nesse código. Olá. Olá. Você tem o QR Code? Sim. Só para abrir. Ok. Olha lá, está escaneando o QR Code. Sim. Ah, ok. Olha lá, escaneou o QR Code. Dois boarding pass e agora está imprimindo. Olha lá. Agora ela está imprimindo a... Agora ela está imprimindo a etiqueta das bagagens. Bem legal. Duas bagagens e aí está saindo a etiquetinha lá. Ela já vai... Muito obrigada. Obrigada. E agora o pessoal está auxiliando aqui, ó. Colar as etiquetas. O pessoal aqui da Tailândia são muito educados, muito prestativos. Olha, galera, foi muito legal. Eu coloquei a mala ali na balança. Aí eu escaneei o boarding pass. Aí eu dei um ok. Escaneei a bagagem, a etiqueta da bagagem. E aí já deu o número do portão. E agora a gente está indo para o portão. Uma informação, pessoal. Na verdade, assim, a gente decidiu viajar com malas pequenas esse ano para evitar despachar. Só que o que acontece? Aqui na AirAsia, para você não pagar... Para você poder subir com a mala, né? Entrar com a mala ali na aeronave, a mala é até 7 quilos. A nossa mala está pesando 9. Então a gente pagou um pouco a mais para despachar. Então, assim, quando vocês forem viajar de low cost, tenham essa preocupação. Tem algumas companhias que aceitam até 7 quilos. Alguma até 9. Então, nesse caso, é até 7. A gente até conseguiria baixar para 7 quilos, né? Se a gente quisesse. Mas, para falar a verdade, o custo também nem foi tão alto. Se eu não me engano, foi R$30,00 as duas ou se foi R$30,00 cada uma? É, não foi caro. Mas não foi caro. E eu vou colocar aqui na tela o preço da passagem que a gente está pagando de Bangkok para a Chiang Mai. Mas até agora foi bem tranquilo o check-in. Eu estava fazendo stories e eu comentei justamente que foi muito simples. Foi. É, totalmente automatizado. A gente que fez tudo sozinho. É. É, o pouco que a gente precisou, assim, as pessoas estavam já ao lado para ajudar, né? Nossa, eu falei, o pessoal da Tailândia, pelo menos nesse momento, a impressão que a gente tem são super educados, super prestativos. Meu, demais, viu? Está sendo demais. E agora a gente está indo para o nosso portão 54. É, ó, tem um lugarzinho bonito aqui, a gente vai passar. Olha aqui dentro do aeroporto, que bonito. Esse daqui, eu não sei se se fala rei, é imperador, mas a Tailândia tem, né? Se eu não me engano, a Tailândia antigamente era monarquia e agora não é mais, mas eles ainda tem o rei, o monarca, não sei, muito poderoso. Aí, passamos pela checagem, né? A gente teve que tirar o notebook da mochila, passa pelo raio-x e tal, e foi bem tranquilo. Só nossas Power Bank, que eles perguntaram o que era, a gente tirou, mostrou, né, Paula? A Power Bank que a gente leva é quase um talent. É verdade, meu, dá umas, na boa, dá umas 5 cargas numa bateria, num celular tranquilo. Agora a gente tá indo pro Portão 54 e, lógico, que eu vou aqui, né? Você vai aí? Ó, esse aqui é muito legal, gente, porque, ó, a Paula tá andando, né? Ó, agora, ó. Tchau, Paula! Ó, Paula, onde tá lá, ó, lá atrás. Tchau, Paula! Ó, parece que anda mó rapidão aqui. Vamos lá, Air Asia. A Paula leu que é a melhor companhia de low cost do mundo. Vamos ver. Pelo que eu lembro, tinha a opção de selecionar a refeição, né, Paula? Não vou, mas com um custo. Aí a gente não selecionou, porque tá próximo do almoço, a gente já comeu em casa antes de vir pra cá. E dizem também que, além de ser a melhor low cost, é uma das menores também, que os assentos são bem apertadinhos. Vamos ver isso com vocês. Bom, aí um overview do avião pra vocês, pessoal. Olha, tá parecendo bem novo as poltronas aqui. O espaço não parece ser o dos maiores. Olha, sentamos aqui, que é bom passo de poltrona. Olha, é no limite pro Rogério. Eu não posso reclamar, porque ainda tem um dedo de espaço. Não, minha mão quase é morta. O Rogério tem um metro e... Oitenta e três. Oitenta e três. Então pra quem tem mais de um e oitenta e cinco, a coisa já fica mais complicada, né? Mas você tem uma boa costa, pra passar primeiro. Aí tem aqui. Pelo menos tem espaço pro pé lá embaixo, né? Pra dar uma esticadinha no pé. Igual me dá um ano aqui. Olha, tem um bom espaço no bagageiro superior, viu? Cabe bastante mala. Vou mostrar aqui pra vocês o menu que tem no avião. Então, ó, tem essa marmitinha aqui por cento e cinquenta bates. Aí tem essa aguinha de coco aqui por trinta. Vamos ver o que mais tem. Olha, tem esse... Green Cheese Boba Milk Tea. É um milk tea de cream cheese com esses Boba que eu não sei o que que é. Uma geleinha, um agar-agar. Tem esse... Esse bolo aqui de chocolate branco. Custa sessenta e cinco bates. Essa é a bebidinha noventa. Olha, achei essa revistinha aqui no... Nesse compartimento aqui. E, ó... In-Flight Menu. In-Flight Menu. Food Menu. Então... Tem algumas coisas aí. Olha, é... Você pré-reserva online e tem um desconto de trinta e cinco por cento. Só que eu fiquei sabendo disso só agora. Ó, vem com a bebida. Passar rapidinho aqui pra vocês. Eu acho que você solicita online e você pode comer aqui no voo. Cento e cinquenta bates, ó. Aí. Bastante coisa. Manga com... Stick Rice, que é uma comida típica, ó. Dois tipos. Comida típica aqui da Tailândia. Sopa de cogumelos. Ó, esse lanche aqui. Interessante, hein? O Queen Cheese e Boba Milk Tea. E várias outras coisas. Bom, tem coisa pra caramba. Será que tem tudo aqui? E vou estar aqui um negócio aí. Bem, assim? É. Einta porinha aqui. Rádio aqui também. Rádio aqui primeiro. Acomna sua saúde. . Obrigado. E muito mais tarde por boxeiro, porque... E aí. E aí. Olha, o duro de despachar a mala é isso. Olha só, a primeira vez que a gente despachou, isso aqui, dessa mala já era, e assim, não é tão fácil de sair, né? É, a primeira vez, e aí, outra, olha aqui, gente, para fazer isso aqui, imagina como não foi jogado isso aqui, isso que é foda de despachar a mala, viu? Bem-vindos ao aeroporto de Chiang Mai, na Tailândia. Primeiras impressões aqui do aeroporto, hein, para vocês. A gente repara que está relativamente vazio, pegamos aqui um táxi, e do aeroporto até onde a gente está indo, do nosso apartamento, vai ficar 250 bahts, tá? Ficou um pouco mais barato que o Grab, então a gente optou por pegar o táxi ali na saída do aeroporto. E aí, o que vocês acharam desse voo com a Air Asia? Foi um voo simples, né, tudo é pago por fora, inclusive água, é tudo pago por fora, mas é realmente uma boa low cost, a qualidade dos assentos, então, mas foi um voo muito tranquilo, né? Bom, e comentem aí para a gente o que vocês acharam desse voo aqui que a gente fez, o que vocês acharam de mais legal, ou o que poderia ser melhor. Bom, e como sempre, todo vídeo a gente pede para vocês se inscreverem para ajudar a gente, dá aquele like no vídeo se vocês gostaram, comentem aí, se tiver qualquer dúvida a gente responde para vocês e vem viajar com a gente! Tchau, tchau!